Agora o bicho pegou mesmo. Ela é uma figura. O que é que tá me olhando? O que é? Tem 100 anos. 101. Desculpe, 101. Você não sabe, aprende. Trabalha na roça e adora dançar ouvindo seu ídolo, Amado Batista. É pra dançar mesmo, pra ficar bonita. Veja as surpresas que preparamos pra essa vovó. Hoje, Domingo Show.